E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Roberto Campos Neto, o homem que vai agora ser o presidente do Banco Central. Já confirmado como novo presidente do Banco Central por Paulo Guedes, o ministro da economia Jair Bolsonaro, Roberto de Oliveira Campos Neto, como o nome indica, é neto do economista Roberto Campos, ministro do planejamento no governo do general Castelo Branco, e é um dos principais expoentes brasileiros do pensamento liberal na economia. Então agora o Banco Central vai ser presidido por alguém que tem pensamento liberal na economia. Roberto de Oliveira Campos Neto também está no quadro de executivos do Banco Santander há mais de 16 anos, e vale dizer pessoal, vale lembrar que atualmente é responsável pela tesouraria. Campos Neto, ele é economista e tem especialização em finanças pela Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles, e é reconhecido por alguns no mercado por seu perfil bastante técnico. Ele iniciou a carreira no Banco Espanhol, como chefe da área de renda fixa internacional, um cargo que ocupou de 2000 até o ano de 2003. No ano seguinte, migrou para a gestora Claritas, onde ocupou a posição de gerente de carteiras. No ano de 2005, voltou ao Santander como operador, e em 2006 foi chefe do setor de trading. Em 2010, passou a ser responsável pela área proprietária de tesouraria, e também formador de mercado regional e internacional. Então é isso pessoal, Roberto Campos Neto vai substituir Ian Goldfam na presidência do Banco Central. Eu achei a decisão muito acertada, mas gostaria de escutar a opinião de vocês. Por favor, deixa aí nos comentários. E não deixe de se inscrever aqui no canal, hein? Música 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 Música